A CIDADE NO BRASIL Olha, estamos em Pleasant Park. Podemos ir para... Flash Factory. Temos conseguido safar-nos em Flash. Pois? O percurso para fora também é fixe. Também vai passar lá perto. Não tão perto assim. É um bocado longe. Sim. Eu vou por aqui já para pegar o fundo do Flash. Eu soltei também. Tem um gás aqui. Poxa. Quantos? Um? Um. Estou a ver um só. Só um. Vem sozinho? Com a cueca e as cueca? Ah, louco. Está a jogar sozinho em duo ou é cheetah? Foi. Olha, caiu logo na minha. Tinha que cair logo na minha. Poxa. E não tem... Não tem arma esta merda. Ou a bala no focinho. Isto é daqueles... Daqueles jogos que toma uma pistol. Ui. O gajo já está com o que? Com secara? Não. Vou levar tiro já. Tem dois gajos lá. Esse é tiro. Ah, matei com um revólver, filho. Ai, Lelo. Foi com o revólver? Aham. Dei balada. Só tenho revólver também. Eu vou em cima dele agora. Não é que ele está... Olha aqui um. Morreu. Morreu não. Está down. Isso quer dizer que está aqui mais gajos. Morreu este. Este morreu também. Onde é que tu estás? Estou aqui. Vou entrar. Todo revólver. Morreu. Não. Morto? Não. Mais nada. Estou um espetáculo hoje. Poxa. Há jogado de pacote no squeak. Caramba, de revólver. Eu acertei dois steps, filho. Ai, ai. Mais nada. Houve a revólver. Se tu acertas, olha, já foste. É, é muito forte a arma. Ui. Se tu acertas, esquece. Eu não sei de onde vem aquele negão. Foda-se. Cabrão. Estava bem escondido. Uma shot, pelo rosto, pelo menos um shot. Uh, e uma m4 azul. Bem bom. Bem da sorte. Uh. Já há um tempo que não recebia um drop assim tão bom. Vai. Aqui não há nada. Vou correr. Ia consegui. Ui. Estamos dentro. Muito par-coreira. Estamos. Fechou pelo flash. Será que tem um pouco mais desculpa? Também não dá para corar que estou com 79. 69. 70, 79. Por isso é que só dava até os 75. Pegar pedra, melhor pedra. Eu também prefiro mais pedra que metal. Constrói-me mais rápido e tudo. É, porque o metal fica transparente e as balas passam pelo menos. Ah, era energia. Só pegar tipo 100 que tá bom. Já. Tá bom já. Também já tô bem. Já estás aí com umas armas boas? 3 shots, x-shot e pistol, não tenho mais nada. Vamos ver aqui. Já viste aqui? Exatamente. Não, olha, tem outra shotzinha. Nem sequer tem balas esta merda. Também só tenho 30. E 10. Tem uma armadilha lá também. Dá jeito, dá jeito. Se metermos em algum sítio, fazermos uma armadilha. Vamos pra aquela casa aqui, ó. Tá vendo? Onde eu marquei? Aham. Aquela casinha. é. Deixa acontecer. Meu cachorro morreu. Naturalmente. Os gajos são mesmo sem vergonha, tô fudido com os gajos, opa, vem meter-me um giga de internet e vem com um roteiro de 100, espetáculo. Espetáculo, merda. Olha, tô a ouvir baú, 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 baú. Ui, agora dei um break, um breakzito, outro. Ah, fechou-me essa... Hum, nem mesmo isto que eu queria. Olha um leitinho ali, um leite milka. Leitinho já. Leite milka. Vou já apanhar aqui o meme 16 verde. E bora. E vamo bora. Vou fazer sabe o que? Olha, olha pra mim. Fechei as portas, acho que é pra eles entrarem. Bora. Vê aqui de longe assim, como é que tá o perímetro. Chegou pra onde? Aqui? Tá a fechar ainda. Então, anda pra aqui. Olha ali um coisa, queres ir apanhar um drop? Olha ali. Aqui a frente. Um drop? 3, 4, 5. Sim? Tá mesmo aqui a nossa frente. 3, 4, 5. Tá depois desse monte aí. Vamo lá então. Vamo lá, deixa ver se... É que ali também tem... Eu vou ter revolver na mão porque eu tô confiante. Ali tem muitos buchas pra gente se esconder e tudo. Tá atrás desta árvore. Ó, já abriram? Não. Parece-me ouvir. Não. Tem que ir buchas, ficamos logo aqui. Não, é esse tiro que eu dei, filho. De revolver... Espetacular. Vamo ver o que que sai. Fua, empanho isso pra ti. Vou levar a granadas. Arma a 3 shots. E vou levar a armadrilha. Andar aqui, pós buchas já. Deixa eu ver se eu vejo alguém na ponta. Que as vezes passa muito gajo na ponta. E eu tô com esta? Ó, estamos dentro, ó. Fica já aqui. Pois estamos. Tem um buchas à minha frente. Deixa a conhecer... Naturalmente. Que buchita picha. Não se vê. Não se vê. Não se vê, mãe. Não tô-te a ver. Só vejo o cano da sniper ou da tua arma. Não se vê. E este cara é maior. Vou com esta, ó. E essa vez? Olha um drop aqui. Aqui mesmo. Mais um? Aham. Já tô à espera. Ah, vou dar um tiro no balão. Vou dar um tiro no balão. Pra ele cair rápido. Será que eu dou um tiro no balão aí cá rápido? Não. É que o balão tem vida. Tens de dar bem de tiro. Tem? Aham. Será? Vou dar um tirinho só. Nós já fizemos isso. Vem logo. Vem logo. Vem rápido. Olha o balão de cima é rápido. Claro. Desce mais rápido. Você não tá lá que dá na tua arma. Eu quero machucar, por favor. Machucar. Opa. Eu vi alguém correr. Há visto? Então aguenta até aí. Eu vi. Olha pro drop. Deixa o drop. Vai ser o engudo. E agora cara? Eu acho que eu vi alguém. Não vejo ninguém Sabes o que mais? Vai lá, note cover, vai lá Tem que ser fast Tem que ser rápido Ah, sério, estás a brincar comigo? Que que é? Outra sniper Vou apanhar uma também Vamos pôr ao menos os bushits Oh, pera, vou pegar a minha revolver Olha, tenho aqui uma coisa pra ti O que? Mais um, veio dois Dois o que? Dois coisas de... Pra curar Oh, se quiseres vem aqui, oh Rápido, fast Eu vou ter que meter isso Mete Mete, 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 mete Rápido, rápido, rápido Bora, bora, bora Ainda vai vir alguém por cima e foder Ah, agora já não sai daqui E puxou outra vez pra nós? Não, ainda não puxou Tá bom Tá bom, por enquanto tá bom Só falta um 17, o que é que aconteceu aqui? Morreu Morreu forte Tomou, caiu Fogo 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 Toma Vai dando toquezinhos, né? Pra isso não dá termalto Oh, esqueci Eu as vezes esqueço, me pumba, já foi-se Temalto Temalto no endgame é muito bom Fogo É quebrar o PC todo Foda-se, nego te dá vontade Fica sem merda do PC, mano Vou ficar com a dignidade Nunca fecha pra nós, vai agora Foda-se, olha pra onde fechou Nunca É aqui já Kunkatano Minha vida Só me irrita que nunca fecha pro nosso lado Nunca Foda-se Deixa a cota em si Fletualmente Vamos por aqui Vamos, vamos por aqui A luz Não quero passar a ponta ainda Não tem pontinha? Não tem ninguém na pontinha Pra eu dar um tirinho na cara? Preocupes que eles estão pra aqui escondidos Quando nós estamos aí Hummm Vou-vos derreter Ainda tá ali um baú a brilhar? Olha lá Só ser buggy Tá aqui baú Tá fechado? Que eu vi Sniper Tá fechado este aqui? Tá fechado Ó Olha, olha já vi um Um quê? Dois gajos A onde? Para, 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 para Alto para baixo Parou, para atirar, parou Eu queria pôr shield Queres pôr shield? Então eu não vou atirar Só 5 segundos Agora eu vou-me a sniper Estão a descer a montanha Estão a descer a montanha Estão a ir para a ponte Estão a ir para a ponte Não, não vou disparar Vamos para dentro Estão a ponte Vamos descer pelo lado esquerdo desta montanha Estão a INE Cuidado, porque eles estão a INE Estão na montanha Estão na casa, na segunda casa Oh, um saltou Saltou para baixo, achou? Opa, estás aí por aí, caralho É, é, é Eles estão aqui, caralho Está bem, mas Está bem Eu já vou Vou entrar por este lado Tinha já marcado aquele lado Hummm Cheiram a peixe Aqui neste topo desta montanha Onde eu marquei estamos dentro Os gajos estão aqui em baixo Exatamente Só que isto aqui é topo de montanha Estamos dentro aqui E eles estavam aí Aqui? Pois estavam Pois estavam Pois estavam Vamos lá ver Olha, já estás a levar não? Não é para mim Não é para mim, não é para mim Olha, eles a construírem lá para o drop Construírem uma coisa de madeira Olha, daqui tu tens sniper daqui da abueda vem para te separar para os gajos Só tenho 7 tiros de sniper, vou tentar a minha sorte Espera aí, eu vou dar tiro Espera, deixa o gajo parar Aonde? Para cabra Olha lá, olha na frente, está aqui Tumba, tirei 50 de shield Tens aí e tens do outro lado direito Não me mates, vais levar um tiro do lado direito Levas um tiro filho Espera aí, espera aí O gajo já se escondeu aquilo Oxê Não morre Tirei o bair da dano? Morreu? Tadão Estamos a levar do lado Do outro O cabrão está aqui, está com uma coisa Uma AR Não Não Acho que o meio guarda Morto Morreu aquele Mataste? Matei Está morto? Então temos que aproveitar para fugir daqui Tem o outro da direita Tem o outro da direita Ah, não o mataste da direita? Não Ele ficou down e agora caiu, morreu Então vamos já sair da montanha Vamos ter que sair daqui Uh, isto é alto pra caralho Ah, por aqui dá Por aqui dá Eu estou aí com 30 e 30 balas De que? Da Sniper? A AR? A AR Chato do... Também não sei se tenho mais Tenho 30 de 40 e já estou Bem, está ali uma construção nem te conto Pois Já viste aquilo? Estão a falar Olha, eu estou aqui Oh, ainda estão a construir mais Tenta ir na negativa Eles ainda não nos viram Já, vão nos ver agora Já viram Já, já, já Achou que já Achou Para a direita, para a direita Tenta escapar Tem um gajo para a direita A gente vai ter que matar o gajo na tua direita Tenta escapar, tenta escapar Ficar na negativa destes gajos da casa Agora aqui, para a direita Era onde estava o outro Não é? Já A gente vai ter que vir para cá Olha aqui dois buchas Anda para cá, anda para cá Está no meio da cena Ok Bora, 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 bora Não te mexas Vamos ver onde é que isto vai fechar Se eles tiverem que vir para cá Estão fodidos, caralho Eu tenho 30 balas também Chega, chega Agora a gente só tem que não nos mexer, mais nada Passou, morreu Passou, morreu Olha, o drop aqui Caga, deixa ele apanhar aí o drop Eles estamos na negativa deles aqui Ele está-se a mostrar para caralho É que vão estar-se a dar uma série de negros É que tu foste para subir aquilo tudo É fudido Atira, atira Atira, atira Não, eles não são do mesmo time Ou ele está a disparar à toa Está a disparar à toa Ele vai disparar para os buchas, hein Ele vai disparar para os buchas Se eles aparecerem vai ter que levar a bala Já fechou a casa dele? Não Está fechada para ele Está tudo fechada Olha, uma boa Toma caralho Eles vão ter que descer Toma caralho Estamos dentro Deixou para aqui A frente Pode ele atirar Assim que eles passarem Deixamos eles se aproximarem Assim que eles passarem fogo neles Ok Eles podem ir por baixo os cabrões Tem que estar atento a isso Sim, sim Muito atento, muito atento Muito atento Muito atento Muito atento Olha eles a construírem para o céu Se eles construírem muito alto A gente parte por baixo Pois é Não te mexas Espero que eles não disparem para os buchas É só o que eu te digo Deixa ele, deixa ele Olha, continua a subir Vamos partir aquela merda quando estiver mais alto Ah não, ele está a fazer de lado também para aquilo não cair Não, caia mesmo Não caia Não caia Não caia Calma, deixa ele fazer reto Deixa ele fazer reto Deixa ele fazer reto A gente vai partir aquilo Onde é que está o outro? Ah, mas está um sozinho Onde é que está o outro? Onde está o outro? Acho que está ele Está lá Acho que o gajo está lá Vamos ter que partir Olha lá, está os dois Está os dois A revolver já está preparada para atirar Está a fechar Ah, eles vão ficar dentro Eu vou mandar aquela merda abaixo Tempestade eliminou Ah, ele morreu pela tempestade? Deixa a net? O que aconteceu? Mas está, tem quatro Exato, o que é que foi isso? Ah, que ganda bug Olha Só tem um Olha, morreu Morreu fora Vamos ganhar Onde é que está o outro? Vai morrer fora também Mas se calhar Não está, que aquilo está fora Ah, nada Achou que não Não, não está Ele está lá em cima, se calhar Então vamos Não está, mano Não dispares Ah, não, ele está aqui à minha frente Está aqui à minha frente Aonde? Número Está a 15 Está a construir Está a construir Está a construir Está a construir A barraca Queres ir para ele? Espera aí Não, deixa quieto O gajo vai nos ver Shhh 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 Tu está safe Fique quieto aí Não mexe É que ele pode me ver dali Se ele disparar para os boots à toa Eu tenho nades Estás a ver? Sim, sim O outro morreu fora, caralho Morreu, morreu É, o gajo Mas o gajo está bem dentro, ou não? Não, o gajo não está dentro Não, não, não está nada Não está Ah, vais ter que sair Ele vai ter que sair de lá Vai ter que sair Quando ele sair eu vou matar Vamos para cima dele Assim que ele sair Mas deixa ele se aproximar um bocadinho Mas deixa ele se aproximar um bocadinho O pé no chão morreu Este gajo está louco Ele está fora Está fora, mano Acho eu que está fora Está fora, está Ele vai te esperar para o boots Vai nada Ele vai te esperar a tua ovo O que eu te digo Vamos aguentar Tocozinhos devagarinho Teclado Não me leves estar em moto agora O gajo está lá em cima Calma, vamos ter que deixá-lo aproximar um bocado Vai fechar agora Olha, desceu Calma, ainda não desceu Ainda não desceu Ainda não desceu 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 Deixa eu ver para onde ele vai Atirou Atirou à toa Calma Calma Aqui atrás da árvore Calma, está atrás da árvore Está a vir por aqui Calma Eu vou ficar um pouco fora Espera, o gajo está aqui Temos que ir Temos que ir para o gajo O gajo está a construir aqui Anda, anda Vou andar Andei Mal nade Má nade Foi? Mandar-se uma mal nade Morto Hehehehehe Nananana Já tá Foi fácil Muito fácil Quantas hits? Uma Quatro Eu não percebo Por que é que ele estava a construir sempre por fora Por que é que ele estava a construir sempre por fora? Então Tchau 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 Tchau, tchau.